Olá pessoal, aqui é Domi Miller e hoje eu vou dar um exemplo de líder que sabe ser um ouvinte de qualidade. Esse é um dos maiores, das maiores queixas de todos os liderados com quem a gente conversa e estão em todas as pesquisas que a gente lê aí na VoCSA, Exame e todas as revistas especializadas que os líderes não sabem ouvir. Eu vou contar para vocês a historinha de como foi a mudança da líder Paula. A Paula é uma líder que tem um negócio próprio dela e quando ela começou, começou com apenas duas colaboradoras e essas duas colaboradoras foram crescendo com ela. Hoje ela tem um negócio bem maior, já tem mais de 15 pessoas no seu time e uma dessas pessoas que começou com ela é uma das pessoas que ela promoveu a coordenadora. Ao longo do tempo, já passou-se mais de dois anos que ela havia promovido a coordenadora e ela percebia que essa pessoa não se desenvolvia como coordenadora. Ela, na realidade, tinha dúvidas do que fazer porque, na realidade, ela ganhou só o título, mas ela não foi preparada para ser uma coordenadora. Tanto é assim que lá na faculdade onde estuda essa coordenadora, o professor dela perguntou o que você faz no seu trabalho? Eu sou coordenadora. E aí ele perguntou coordenadora de quê? E aí deu um choque nela porque, na realidade, ela ficou pensando coordenadora de quê? Ah, eu sou coordenadora da lista do material de expediente e de consumo da nossa empresa que a gente tem que fazer todos os meses essa compra. Então, caiu a ficha para ela de que ela realmente não sabia o que ela coordenava porque a delegação que foi feita a ela pela líder Paula não foi clara. Foi coordenadora, mas não tinha coordenadora de nada. Era simplesmente o título, mas não foi delegado a ela. E a Paula, passado esse tempo, agora a gente foi desenvolver a liderança dela, ela se deu conta que ela, por ser muito centralizadora, por ter começado por conta própria o seu negócio, ela continuou com tudo na sua mão e não sabia delegar a esta coordenadora. Então, ela deu o título, mas não deu as atribuições. E é incrível como isso acontece no dia a dia das empresas, em que os líderes dão até o título, dão até a função nova, mas não entregam às pessoas o poder e não entregam a ação. E aí é que dá o gap da liderança, porque você pensa que a empresa está sendo coordenada, mas na realidade cai tudo de volta no seu colo. E o que aconteceu com a Paula? A Paula, na realidade, ela, passado esses dois anos dessa tal coordenação que não era expressa, não era explícita, não era específica, ela percebeu que ela ficava mais sobrecarregada ainda. E ela começou a encontrar, então, aquilo que o nosso elefante interior, o nosso emocional chama da crítica. A pessoa não funciona como coordenadora, ela não está resolvendo as situações, está tudo caindo de volta para mim, ela não está legal. E quando a pessoa não está operando legal na nossa empresa, o que a gente faz? Ou a gente demite, ou a gente adia a demissão, mas fica olhando a pessoa como se já tivesse inconscientemente demitido ela. E aí vai abandonando ela. E aí, então, a Paula passou a se comunicar com essa coordenadora, cada vez menos e cada vez mais por e-mail. Até para perguntar como ela estava, ela perguntava por e-mail. Tal era até a sua ansiedade de dizer, mas eu vou falar com a Paula, falar com a coordenadora, a Paula pensava para ela mesma. Mas vou falar o quê? Ela não está indo bem? Eu vou puxar a orelha dela? É melhor puxar por e-mail, porque assim eu não vou precisar olhar olho no olho. E na medida, então, que foi passando o nosso desenvolvimento da liderança, ela passou a perceber que ela não era uma ouvinte de qualidade. Na verdade, ela só dava ordens por e-mail, mas ela não sabia dar um feedback positivo, ela não sabia dar um foco positivo à sua equipe, inclusive, especial a essa coordenadora, não dava direção do que efetivamente ela esperava dela. Passado um tempo, então, aconteceu um episódio que essa coordenação fez um trabalho muito bem feito, ela e toda a equipe. E para vocês entenderem qual é o limite da falta de ser um ouvinte de qualidade, ela se deu o trabalho de postar no Facebook da empresa um elogio a toda a equipe. Sendo que ela estava trabalhando no mesmo escritório com a equipe e não era capaz de dizer olho no olho. Sabe o que essa coordenadora fez? Nem curtiu, nem curtiu o post dela. Os outros curtiam, ela nem curtiu. Vocês imaginem como estava o clima entre elas. Então, numa conversa que nós tivemos pessoal, eu desafiei a Paula a ter uma conversa olho no olho, a fazer perguntas a essa coordenadora que levasse ela a compreender o que estava se passando e como ela poderia, então, mudar a forma de coordenação e aprimorar esse relacionamento e a delegação. E a partir dessa conversa que durou duas horas e que a Paula insistia em fazer por e-mail, e aí a gente conseguiu mostrar para ela a importância no olho no olho, ela descobriu muitas coisas. Tudo isso que eu contei para vocês. Ela nem sabia dessa historinha lá da faculdade que o professor perguntou. Ela não sabia que a pessoa não sabia o que era a coordenação dela. Ela foi nesse momento que a pessoa disse para ela, Paula, por que que tu não nos deu esse elogio para a equipe, olho no olho? Por que não nos reuniu aqui dentro? Ah, mas eu quis fazer em público. Ela, Paula, respondeu. Pois então, por que tu não fez lá no Facebook e não fez aqui dentro, dando um abraço em cada um? E aí, gente, é que ela começou a compreender o poder da liderança quando a gente é um ouvinte de qualidade, quando a gente tira um tempo para cada um da nossa equipe. E hoje a Paula tem uma agenda. Todas as terças-feiras ela dedica das 8h30 às 9h30 da manhã para conversar meia hora com cada liderado sobre eles. Não sobre a empresa, não sobre ela, mas sobre eles sendo uma ouvinte de qualidade e desenvolvendo um relacionamento com esses liderados. Ela passou também a ter uma reunião por semana com toda a equipe, onde então ali é o momento de dar o feedback positivo, de demonstrar clareza nas ações, de mostrar para onde está indo a empresa e de colher as sugestões da sua equipe. Com isso, hoje a Paula está conseguindo delegar mais, está conseguindo ter mais tempo para ela, conseguindo mais tempo para a sua vida pessoal e ter uma equipe mais comprometida. Porque quando nós delegamos as pessoas, nós damos a elas um crédito, nós damos a elas autoridade, nós damos a elas valor. E o que as pessoas mais carecem hoje dentro das empresas é de se sentirem valorizadas. E o valorizar significa delegar, dar poder a elas, dar o direito de elas mostrarem que elas são capazes de realizar. E quando elas realizarem, ter a habilidade de reconhecer, de elogiar em público, no Facebook, no abraço, mas não esqueçam do olho no olho. Então se você quer ter mais tempo, se você quer delegar melhor, seja um ouvinte de qualidade, olhe no olho da sua equipe, converse com cada um, pelo menos a cada 15 dias, para saber, por exemplo, que esta líder, coordenadora da Paula, a mãe estava com câncer, ela não sabia. E esse já era um desafio pessoal que impactava na sua produtividade. Então, se você quer ser um líder efetivamente de competência, um líder eficaz, você tem que dar poder à sua equipe. E só se dar poder conhecendo ela, olho no olho. Entre primeiro no coração da sua equipe, depois você entra na mente. Forte abraço, espero ter inspirado você para ser um líder mais eficaz.